Liga pra mim que hoje é o poital Olézinho, agora tira o teu batom Me chama aí, vem curtir um reggae do bão Ela me diz que ama ouvir o meu som E dia e noite, todos os dias Algum hit novo, diretor da Bahia Olho nos teus olhos, vejo a tua malícia Cara de quem vai foder a minha vida Ela diz que quem presta é ela Ela fala que ela é santa Mas quem desce na festa é ela Gosto de me foder, vem ser minha madame Liga pra mim que hoje é o poital O lezinho, agora tira o teu batom Me chama aí, vem curtir um reggae do bão Ela me diz que ama ouvir o meu som Liga pra mim que hoje é o poital O lezinho, agora tira o teu batom Me chama aí, vem curtir um reggae do bão Ela me diz que ama ouvir o meu som E dia e noite, todos os dias Algum hit novo, diretor da Bahia Olho nos teus olhos, vejo a tua malícia Cara de quem vai foder a minha vida Foder a minha vida Migra 027, te tiro seu estresse Lá fora tá um caos na minha goma, cê esquece Te tiro da besta, comigo você desce Com verde na minha bag, fumaçando nossa besta E hoje cê tá tão linda, nesse frio de tocar Mas vai ficar bem melhor quando tu tirar sua roupa Mas não tira agora, tenho que ir embora Sei bem o que tu quer, mas ainda não é a hora E ela rouba minha brisa, Ibiza, ainda tipo Mona Lisa Quando penso em você, a letra sai bem mais bonita Ai que fita, me irrita sempre que me visita Pedindo coisa mesmo que o horário não permita Liga pra mim que hoje o pai tá Rolêzinho, agora tiro teu batom Me chama aí, vem curtir um reggae do bom Ela me diz que ama ouvir o meu som E dia e noite, todos os dias Algum hit novo, diretor da Bahia Olho nos teus olhos, vejo a tua malícia Cara de quem vai foder a minha vida Foder a minha vida